Na casa da família do Geomar, a comemoração natalina será nesta noite. E ele conta que há muitos motivos para celebrar, mas só hoje pela manhã foi garantir a carne para o churrasco. Ah, deixamos, vamos fazer um churrasquinho mesmo. Ficou na última hora. Mas vai dar certo. Vai dar certo, vai sair. Daqui a pouquinho nós vamos estar queimando a carne. O proprietário do açougue teve que acordar cedo para preparar as encomendas e atender a demanda de última hora. O que mais tem de última hora, porque o pessoal deixa para a última hora. Tem muitos que falam, não vou fazer nada, mas como é que fica sempre fazer alguma coisa no natal? Chega um, chega outro, o pessoal sempre cai reunido. Pelo menos uns três, quatro da família reúne familiares e tudo mais. Desde cedo as ruas ficaram cheias e o trânsito bem movimentado. Os comerciantes trabalharam muito para atender os consumidores que deixaram para comprar os presentes nesta sexta-feira. Todo mundo deixa para a última hora. Inclusive hoje a gente está vendo o aumento do fluxo no centro, aqui na loja mesmo. O pessoal está em busca de presentes e a gente está correndo para atender todo mundo. Com chave de ouro, com certeza. E esperança de um ano começar melhor. A Natália enfrentou fila, mas ficou feliz com a movimentação deste Natal. Sempre, sempre. Dessa vez o que ficou? Presentes, tanto para mim, quanto para as pessoas que eu amo. E é isso. Mas deu certo? Deu, graças a Deus. Centro lotado, mas vai dar certo. Pegou alguma fila? Sim. Quase em todo lugar que você vai aqui no centro, pode ter certeza que vai pegar uma filinha. Pelo menos uma pequena, mas vai. A Brenda também acabou deixando para a última hora a escolha de alguns presentes. Presente de amigo oculto e de amigo da onça também, devido a correria do dia a dia, faculdade também. Ficou para a última hora, mas ainda dá tempo de levar o presente. Muita fila, o pessoal cheio de sacola esbarrando do lado para o outro, mas no final dá tudo certo. Depois dos últimos dois anos, o comércio se animou para as vendas de fim de ano. Com uma recuperação gradual, desde o início do segundo semestre, se organizou para atender um público maior em 2021. O presidente do Sindicomércio garante que esse Natal trouxe mais esperança aos empresários. A gente já vinha com essa expectativa, principalmente com os números apresentados já no segundo semestre. E a gente acreditava que poderia estar finalizando esse ano com números bem melhores do que 2020. Até porque nós estávamos aí já no meio daquela pandemia, ainda agora com a vacinação muito mais adiantada, com a confiança dos consumidores e dos empresários já de uma forma muito mais diferente, com muito mais crescente de otimismo. Então a gente acredita que nós ainda vamos fechar esse ano com números muito positivos. Às vezes aquém ainda antes da pandemia, mas com um alento muito grande depois desses dois, praticamente dois anos muito sofridos para a nossa classe. Quem deixou de comprar alguma coisa nesta sexta-feira vai ter que esperar a próxima semana. É que esse dia 25 de dezembro será feriado com portas fechadas, assim como 1º de janeiro. Foi uma determinação feita em negociação coletiva lá em 1º de março, que os únicos dois feriados que realmente é impossibilitado aos empresários abrir suas empresas é nesse dia 25, no dia de Natal, e no dia 1º que a gente comemora o ano novo. Então essas duas datas esse ano foi negociado que realmente fica proibida a abertura das empresas do comércio aqui na nossa cidade.